E aí pessoal, beleza? Aqui é o Cacaroto, eu vim trazer para vocês a Lara Croft e um pouco mais na frente, 37% e vamos ver o que acontece Vamos lá, o rio sempre abaixado Mete uma bala ali no barril, senão ele não vai te matar nada na frente Eles vão te matar Corre, corre, corre e vem aqui Eu errei o cara de todo jeito Acho que não vai ter não Esperar um pouquinho Que isso Não sei se eu estou ruim Ou se o jogo está roubando muito Mas deixa pra lá Levanto 5 segundos e eu levo Headshot até manuca E ela ainda carrega a arma que eu vou mandar Matei 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 também, vamos lá Fica só um pouquinho só para pegar o negócio Isso é isso Vamos estar correndo Aqui o barril vai me matar Se não quiser se subir dele Faz uma bagunça danada desse barril Subindo aqui de boa Cuidado no cantinho ali que pode te acertar alguma coisa Pegar uns itens aqui, peguei Outro corpo já apareceu Não sei como Aqui vai fazer uma novinha ninja dela Já vem aqui ó Fuga ó Agora o que que eu tenho que fazer Eu tenho que pegar 12 Aí para usar os lançadores de granadas Botão no meio para atirar Quando você é usando o Rift É basicamente isso Vou pegar o Rift Mas eu errei É basicamente isso Vou pegar o Rift É basicamente isso É muito de boa Passar Vamos lá Ainda não tem frete para o meu ar Vou ver se vai ter algumas bombas aí Vamos lá Vamos lá Tem uma corda aqui ó Vem aqui mais para o canto E tudo Aparentemente para mim Achei que foi uma das suas mais difíceis que teve Que era do combate mais forte Agora vai falar uma historinha assim As vezes As duas começando Pedindo para confiar nela E a legenda também Ajuda muito Porque o que acontece Se fosse algum objetivo em inglês Geralmente qualquer parte do Rift Para usar a granada Você deve passar um pouco Para agarrar lá E fazer o que que será que é isso Algumas coisas do tipo Lançaram um pacote de atualização para ele Depois que eu comecei a gravar o jogo Nesse pacote de atualizações O jogo ficou um pouco melhor Ficou tipo assim mais desbugado Ficou mais solta Ficou muito interessante Ficou muito interessante Jogar Vou falar a verdade Agora ela já está com bem Armas melhores Já está com uma sinal bacana Aqui ela está com um arco O arco dela consegue chamar a corta Que faz tipo esse aqui A arminha dela tradicional Que ela consegue colocar silenciador A doce E a arma de tiro Potente O que é chamar de Rift Mas para mim Isso aqui É mais uma Uma caia 45 Uma arma assim automática Sempre usando as mesmas Aceite mesmo Segurar Agora caindo no cenário cabuloso O cara está com uma bomba Me fudir Eu vacilei Eu deveria ter substância a tirar Mas vamos lá de novo Vamos lá O que vocês vão ver Já está vendo aqui Começa a explosão Segredito Isso aqui Acontecem vários explosivos Em vários pontos Eu tenho que vir correndo aqui Pulei Cai igual macaco Eu vacilei Uuuu Que merda Vamos lá de novo O que acontece Eu apertei para os lados Errado Então vamos de novo Não sei Então vamos lá Sai correndo aqui Vamos lá Pulei A garrinha Subiu Fácil Vem aqui agora Rapidamente E o que acontece Parece que a ilha Ela é amaldiçoada E impede a saída Já tentou chegar um avião de rescate Para salvar a gente Mas não conseguiu Tem alguma coisa a ver com a Lara Croft Uma escolhida É por isso que o pessoal está atrás dela Mas aparentemente Está atrás da menina Não dela E esse pessoal está tentando fugir da ilha também Mas para isso Você quer sacrificar alguém Agora É um Não eu que estou jogando Na verdade É Até ele me enganou Fui inundido Vamos lá de novo Estou correndo Igual a capivara Isso aqui mudou Era só apertar para frente Mas Aí agora Eu quero que os velhos movimentos Combaixo dela Ou Eu acho que eu pensei que está errado Vamos só conferir aqui Para dar muita certeza E lembrando galera Que tem um negócio bem legal Que são mapeamento de botões O que são? Eles fazem qual que são os botões Que você faz as coisas Vamos lá E aí Eu gosto Esse aqui Ataque corpo a corpo É o F Tá? Mas Está no meio do jogo Se tiver alguma dúvida Você chama ele Que ele Viu? O F Tranquilão É bem exagerado Essas partes Ficou de cara mesmo Ficou de cara mesmo É Não é nada assim Perto de Hollywood O avião não está ali ainda A tempestade só aparece quando alguém tenta resgatar Tipo de cara também Ficou de cara mesmo Ficou de cara mesmo Custa de cara mesmo